Morena Bonita Qualquer dia desse morena te pego de jeito, pois quero é você Morena Bonita Na boca gozada dos lábios de mel Nem quero dormir e sonhar com você que estou nesse céu Me acordar frustrado Me acordar frustrado Morena Bonita Morena Bonita Morena Bonita Me beija na boca, que louca, me deixa doidão Diz que tá apaixonada por outro homensito e me deixa na mão Dá mais um trago em meu capo, um beijo na testa e a gente se vê Qualquer dia desse morena te pego de jeito, pois quero é você Morena Bonita Na boca gozada dos lábios de mel Nem quero dormir e sonhar com você que estou nesse céu Me acordar frustrado Me acordar frustrado Oh, 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 oh Morena bonita 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 Morena bonita